O meu nome é Robin Junior, tenho 13 anos, 2015, estava com 10 anos, no primeiro ano que eu fazia música e dança. E escolhi tocar violão, sempre gostei de músicas clássicas, Antônio Vivaldo e Sebasta Paganina, e surgiu a oportunidade de participar do intercâmbio, e gravei um vídeo que não esperava ser escolhido. Eu estou um pouco nervoso, não vejo a hora de estar lá para aprender um pouco lá, conhecer o Orgastro do Ouro Preto. Agradeço a oportunidade da VAR, os professores Manuel que me ajudaram, a professora Carolina que me ajudou também para tocar, e Melissa. E agradeço a eles por me ajudar. Agradeço a todos os professores.